Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Aqui comigo está tudo bem. Principalmente agora que eu vou plantar umas plantinhas que eu peguei lá da casa da avó do meu marido. Eu vou plantar e vou mostrar aqui pra vocês. Gente, essa plantinha aqui é a boquinha de leão. Olha, ela tem várias cores. Eu só consegui essas duas cores por enquanto. Eu vou plantar elas aqui na frente de casa, nesses vasos aqui. Esse vaso aqui está velho, é de cimento, mas é porque eu não fui na cidade, então eu estou sem vaso grande. Eu tenho muito vaso pequenino, mas grande mesmo, que essas aqui tem que plantar num vaso grande. Essa planta aqui é boa porque ela não está sempre florida e ela pode pegar só chuva. E é isso, eu vou plantar ela aqui, vou plantar a rosinha dela aqui e vou buscar mais terra porque está precisando aqui nesse vaso para completar o vaso. Ó pessoal, aquele substrato lá que eu fiz já tinha acabado, né? Fiz mais substrato aqui. Agora para plantar essas plantas aqui. Essa aqui, a vozinha do meu marido falou que ela dá uma florzinha branca. Eu nunca tinha visto essa planta aqui, ó. O tamanho da batata, cebolinha, né? Também que as pessoas chamam. Aí vou plantar ela, tem essa ashmanes da cor lilásinha. Aí eu vou plantar essas ashmanes nesse vaso aqui. As ashmanes ou violeta pendente e violeta de cordão, elas não precisam de muito espaço, porque a batata delas, o rizoma delas, que na verdade é um tubérculo, é bem pequenino. E essa planta aqui, ela é muito interessante. Ela some, tem um tempo que ela some, desaparece totalmente da terra, a gente pensa que morreu. Só que lá embaixo da terra, ficam seus rizomas. Aí quando dá determinado tempo, ela brota novamente e reinicia todo o seu ciclo de novo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre essa planta aqui. Vou deixar na descrição. É um vídeo antigo, mas tem todas as informações que você precisa saber sobre essa linda planta, violeta pendente, violeta de cordão, ou ashmanes e outros nomes populares mais que ela tem. Aí, olha, estão todas aqui plantadas. Está tudo bagunçado, o pessoal está sujo, mas é assim mesmo, né? Eu fico sem graça de mostrar assim para vocês, mas tudo bem, é assim mesmo. Então, ela está plantadinha aqui, depois eu vou colocar, achar algum lugar na prateleira ali para poder colocar elas. Aí eu vou plantar mais plantinhas ainda. Eu tenho umas marinhas sem vergonha ainda para poder plantar. Olha os meus trajes. Sabotona aqui. Eita, pessoal. Isso aqui é porque está tudo molhado por aqui. Aí eu estou... Usei logo isso aqui para... Essa bota para poder entrar no mato, para poder pegar terra. Então, agora, gente, vamos plantar esse beijinho. Muitas pessoas chamam de Maria sem vergonha, beijo. Ó, gente, esse aqui é uma panela elétrica de fazer arroz. Aí eu estou usando para plantar as plantinhas. Antigamente, ele ficava lá do outro lado, tinha uma suculenta nele. E aí, agora, eu vou plantar aqui esse beijinho. Pessoal, já peço a vocês que vocês deixem o seu like aí nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no meu canal, você se inscreva, ative o sininho, e dá as notificações para vocês. Aqui no meu canal, toda semana, tem vídeos, tá bom? Sobre plantas, sobre os dicas que eu sempre faço para vocês. Se já enchi de terra, aí eu vou plantar agora. Essa plantinha. Coloco assim, faço mais um buraquinho aqui, coloco ela aqui, completo com terra. Olha. Pronto. Olha, esses vasos de cimento aqui, eu vou ter que dar um jeito. Porque não é todas as plantas que gostam de ser plantadas em vasos de cimento. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou plantado. Ó. Esse aqui é o beijo, que é dobrado, né? O famoso beijo. Ele é um beijo bem rosa, bem assim, não é tão claro, mas também não é tão escuro. Aqui o meu celular não está focando direito. Aí as plantinhas ficaram assim. Tá feio, mas depois vai ficar bonito. Olha só essa planta aqui que ela... Eu até fiz um short sobre ela. É uma planta que dá para a gente usar dentro de casa. E ela aqui, ó, está gostando bastante. Porque aqui ela só pega o sol da manhã. Aí ela vai grudando, ó, aqui no tijolo. E vai subindo. Aqui ela gosta muito, porque tem bastante umidade, está chovendo bastante, mas no verão ela se acaba, ela não fica não. Aí eu vou plantar essa bem aqui, bem aqui no chão. Elas enraizam com facilidade. Até se eu deixasse ela aqui, não colocasse ela assim no buraquinho, ela ia... Ela ia enraizar de boa, porque ela é uma planta bem simples de pegar. Olha essa outra minha aqui, como é que ela está. Olha só que linda. Só que... Aí essa aqui ficou assim, plantadinha na panela elétrica. Olha que cor linda. Aí tem essa rosinha aqui. Aí tem as outras, para eu plantar ainda. Mais boquinhas de leão. Mais beijinho. Vou plantar no chão. Esses beijinhos aqui, não vou plantar no vaso, não. Tem malva, para eu plantar. Tem mais da rosinha. E tem... Essa orquídea aqui, que eu quero plantar aqui, na árvore mesmo. Só que essa orquídea, eu não vou mostrar para vocês plantando, senão o vídeo vai ficar muito longo. E tem essa novidade aqui, gente. Isso aqui é uma espécie de orquídea. Gente, olha a cor da minha unha. Meu Deus, que feio. Mas... Eu plantar ela na terra normal, e grudar ela em algum lugar, em algum pau, com uma árvore. E ela vai subindo, e dá uma flor. Diz que é uma flor linda, linda mesmo. Eu estou pensando em plantar ela no vaso, e colocar ela perto de algum daqueles pau ali da área. Aí, essa orquídea aqui, gente, a gente coloca ela no pau assim, e fica perfeita também. E ela dá um pendão de flor, mais de um metro que dá o pendão dela. Dá tantas flores amarelinhas. Aí, pessoal, é isso. Então, eu vou ficando por aqui, que eu vou terminar de plantar essas plantinhas. E aí, eu vou arrumar a bagunça. Olha a situação. Então, é isso. Olha só a cara da pessoa aqui, mexendo com plantas. Cabelo todo bagunçado. As mãos, olha a situação. Mas, que nada que uma boa lavadinha não resolva. Peço desculpa, que o vídeo ficou muito longo até. Eu quero agradecer a cada um dos meus inscritos, os inscritos fiéis, que estão sempre assistindo meus vídeos, sempre comentando. Muito obrigada. Toda semana tem vídeo pra você aqui no meu canal, com diquinhas, ou mesmo que nem a dica, mas eu sempre mostro as minhas plantinhas. Deixa eu falar pra vocês aqui, eu tinha esquecido, na hora que eu tava fazendo o vídeo, plantando as plantas, eu esqueci de falar pra vocês que eu tenho um vídeo mostrando de onde eu pego e como que a gente faz um substrato com pau podre. Pau podre é uma excelente fonte de adubo pra gente estar colocando nas plantas. Aí tem muitas plantas que a gente pode estar plantando com esse tipo de substrato. É um substrato muito simples de ser feito. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Então, vocês abram a descrição deste vídeo aqui e vejam lá os links que eu vou deixar, tá? Pra você estar assistindo. Então, é isso. Deixe seu joinha, inscreva-se e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.